Eu quero o quê, o quê? Ela me recondeu Quero dançar com o beijão Ela chegou aqui e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu quero o quê, o quê? Ela me recondeu Quero dançar com o beijão Hoje faz o meu desejo E também faz o meu desejo Hoje foi a noite toda assim Ela não sabe que Nossa senhora tem que ser raios A minha voz A minha voz A minha voz E o quê eu tome? A minha voz 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 E eu estou teando Eu não sei Eu vou pedir Vou sair Eu quero o quê, o quê? Eu fui amis Tchau, tchau.